Já passei tudo que eu me vi, mas o meu papai noel é o amor Bom dia pessoal, um bom dia com um sorvetinho de filho? É sorvetinho do que esse daí? De nono Gente, tomou café e a primeira coisa que ele pediu foi um sorvetinho de danoninho Certo filho? Certo ou não? Sim Gente, agora são, deixa eu ver o que era isso Olha o que eu tava fazendo Tava assistindo esse vídeo aqui da Tasselia Alcoleia Minhas compras de presente de Natal Hoje, deixa eu ver a data certa, gente A pessoa tá perdida aqui Agora são 8h39 Já tô lavando roupa, gente Gente, ó, eu ia comer essa banana, não comi ainda, mas já tô lavando roupa Já tirei roupa do varal, já dobrei, já estou arrumando as roupas, ó, que tem mais roupa pra mim arrumar Não vou aparecer ainda porque eu estou toda descabelada Ô filho, o que tu tá fazendo? Tô limpendo Não, não faz isso não Tem que limpar com paninho Tá bom? Vamos abrir o calendário pra mostrar pro pessoal que dia que é hoje? Vamos abrir a janelinha? Conta pro pessoal que você foi na casa do papai noel Você foi na casa do papai noel? Foi? Ô filho Você foi pra casa do papai noel, sim ou não? Sim, sim Então vamos abrir a janelinha? Vamos abrir a janelinha pra papai noel chegar logo Vamos? Você não quer? Com o papai noel chegar? Então vamos abrir a janelinha, vem, vem, vem Abra a janelinha Que dia que é hoje? Hoje é dia 14 Então hoje pessoal é segunda-feira, dia 14 Vamos abrir a janelinha É? Opa filho, tá caindo? Deixa eu tirar esse ventilador daqui Deixa eu ver filho Não, agora é só você colocar o pé agora Tem o campão, o sapato novinho Pra eu colocar o pé O sapato novinho Mas esse não tá apertado É que ele tá tudo enrolado aí, ó Viu como ele entrou, ó Você não precisa de sapato novinho não 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 É que esse daí é a primeira vez Você tá colocando sozinho, né? É ou não é? O compadre Um sapato novinho Corre muito rápido Ah, com esse daí dá pra você correr muito rápido Dá pra você correr muito rápido com esse daí? Sim Calma filho Ó o Robert tirando a piscininha Agora tem que encher aqui Vamos encher aqui primeiro? Que isso? É um dinossauro? É? Então vamos montar Vamos encher então, filho? Vamos encher então? Sim Vamos encher essa piscina aqui agora, pessoal Ó pessoal, piscina montada Tô colocando água Vai Vai V 소 Ei, vemgo Tô 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 O que é isso? Esse peixe não quer nadar, não, filho. Está com preguiça. Dá água para ele viver. Coloquei. Colocou? Gasolina, meu, meu, meu! Se quer molhar, é? Agora apareci para vocês, pessoal. Já arrumei minha cama aqui, o senhor espuletinha deixou. Eu queria fazer uma introduçãozinha para vocês. Eu só vou mostrar para vocês nosso período da manhã, porque eu quero complementar esse vídeo com o nosso passeio de ontem. Ontem a gente foi na casa do Papai Noel aqui em Curitiba. E eu quero compartilhar isso com vocês. Eu vou mostrar para vocês a casa do Papai Noel que a gente foi. A gente não teve contato próximo ao Papai Noel, porque tinha muita, muita gente mesmo. Ele saiu na sacada para dar tchau para as crianças, para conversar com as crianças. Mas o Robert falou para o Papai Noel vir aqui em casa na noite de Natal, né, filho? Né? O Papai Noel vai vir aqui na noite de Natal? Sim. Sim, vai vir visitar você, né? Sim? Sim, sim, sim. Então eu só queria dar esse update para vocês, né? Que eu vou colocar para vocês o nosso passeio de domingo, de ontem. E espero muito, muito, muito que vocês gostem de ver essa casa do Papai Noel como a gente, tá? Então eu espero muito, muito que vocês gostem de eu colocar esse complemento para vocês no vídeo. Vamos? Vambora. Está mais. Música 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 Música